E aí, amigas e amigos, tudo bem? Por aí, eu voltei aqui pra mais um vídeo e hoje eu vim mostrar alguns perfumes. Eu fiz uma seleção de alguns perfumes que ninguém dá nada por eles, mas olha, ninguém dá nada, mas eles entregam tudo. Bora conferir. Então, eu vou começar a seleção de perfumes de hoje falando sobre o Hello Hello, que é um perfume com anácar doce, ele é da Ciclone. E é um perfume doce, bastante abaunilhado, e quando a gente olha assim pra ele, esses frasquinhos, eu vou até pegar, né, chegar pertinho, olha. Uma bolinha rosa, toda fofinha, com glitter, a gente não imagina de fato o que esse perfume nos entrega. Gente, isso aqui é um perfumão, isso aqui é pra iludir. Você vai olhar aqui e vai falar, nossa, perfume bobinho, rosinho, todo ruim, não. Isso aqui é um perfumão. Ele tem notas, eu até achei interessante, por isso eu notei frutas secas. Eu não me lembro de outra fragrância que eu já tenha lido, que tem essa nota e tal, de frutas secas. Aí tem mel, tem flor de laranjeira, tem baunilha, tem avelã. Eu sinto muito cheiro de coco nele, não tem a nota, inclusive, eu não gosto, né, mas aqui o coco que não tem, mas que eu sinto me agrada. Inclusive, da última vez que eu usei, que eu testei ele pra poder vir novamente falar sobre ele aqui com vocês, eu senti a nota de mel, eu nunca havia sentido o cheiro de mel nele, dessa vez eu consegui sim sentir esse acorde. Então, isso aqui, gente, é um perfumão fixo e projeta super bem. Eu, inclusive, só consigo usar ele se tiver um dia mais frio, no calor, não consigo usar. E ele é um perfume que ninguém dá nada por ele, mas sim, ele entrega tudo. E outro perfume que ninguém dá nada por ele, mas entrega tudo, inclusive as pessoas não costumam dar nada pelos perfumes Ajecti. E esse daqui é o Claudia Leite. Gente, pensa num perfumão escondido nesse frasquinho. É exatamente isso. Um perfume frutado, que traz, né, uma dualidade entre o amadeirado. É um perfume, sim, que eu considero ele bem sensual, bem marcante. Não acho que agrada fácil, porque apesar de ser todo, né, mimosinho, a gente olhando pela embalagem, né, eu acho que ele é um perfume bem potente, fixa bastante, projeta bastante. É um perfume que me deixa, assim, cheirosa o dia inteiro. Inclusive, eu também tenho hidratante, eu acho ele maravilhoso. E é um perfume que todas as vezes que eu uso, eu sou elogiada. É um perfume que ninguém dá nada, mas que também entrega tudo. Outra nota curiosa que eu também não tinha observado em outras fragrâncias, é que ele tem nota de passas. Eu não lembro de já ter lido, né, algum outro perfume que tenha. Também tem nota de cassis, tem a pimenta rosa, tem o jasmin que tá bem evidente aqui. Também tem amba, baunilha, tem o fundo levemente amadeirado, né, provavelmente esse sândalo que tá entre essa fragrância. Então, eu acho que se você quer um perfume pra chamar atenção, eu acho que você pode apostar nesse aqui também. Fora que ele é super baratinho, né, custa 115, 20 e poucos reais as miniaturas e valem super a pena. E outro perfume que ninguém dá nada por ele, mas entrega tudo, é o Ana Fortado. O meu já está praticamente na metade, né, comprei duas miniaturas, tô com um 10ml fechado. Porque, se você não sabe, eu até já coloquei um vídeo aqui e esse perfume está saindo de linha. Vou descontinuar. Então, ainda tem, né, alguns aí no mercado, eu até corri e comprei. Eu acho que vou comprar mais umas duas miniaturas, porque sou apaixonada e eu acho que esse perfume entrega tudo. A minha experiência com ele é muito boa, ele fica o dia inteiro, eu me sinto super perfumada. É um perfume muito elegante, adoro. É um floral, né, ele tem um toque frutado também. Ele logo na saída já tem umas frutas vermelhas na minha pele, fica bem evidenciado o morango. Também tem rosa, fresa, tem patchouli e tem muitas notas. Só que o que eu destaco, pelo menos aqui em mim, é a nota de patchouli misturado com rosas, né, e o morango também. Muito gostoso e é um perfume que ninguém dá nada, mas também entrega tudo. E outros perfumes que ninguém dá nada, mas que também entregam tudo e eu trouxe eles juntos, porque são os Brandy Collection. Um é do Lador, que é o Jador, né, e o outro é o Escândalo Sensual, que faz menção ao Scandal. Eles também se inspiram nos frascos, por isso vocês estão vendo, são miniaturas de 25ml, vocês estão vendo o frasco, né, bem parecido com o frasco original. E são perfumes também que as pessoas não dão nada por eles. Ah, deve achar que não são bons, mas, gente, pelo menos comigo aqui eles entregam tudo. Todos que eu comprei, eu acho que só tem um que fica um pouco mais leve, mas todos eles têm uma fixação muito boa. O Lador, que faz ali o Contratipo do Jador, né, é um perfume floral frutado, é o perfume da minha vida. Vocês já sabem, estão cansados de saber disso. Tem pira, tem melão, tem muitas frutas, né, pêssego, também tem ameixa, se eu não me engano. É um perfume amiscarado, né, um perfume, assim, que me deixa radiante. E esse aqui é um cheiro maravilhoso, é um perfume que tem uma construção muito boa, eu acho que tudo nele se encaixa. E esse aqui é o Contratipo mais perfeito que eu já senti do Jador. Eu já senti muitos, mas o melhor Contratipo, que do que eu gosto aqui, para o meu gosto pessoal, é o Lador. Que também a gente olha e acha que não entrega nada, mas ele entrega tudo, né. Na verdade, as pessoas não dão nada por ele, mas sim, ele entrega tudo. E também o Escândalo Sensual, né, que faz menção ao Escândalo, que é um perfume basicamente mel. Lógico, tem outras notas, né, tem laranja, tem flor de laranjeira, tem a cera de abelha, que eu também acho uma nota curiosa. Tem caramelo, enfim, mas aqui o que tá predominante, precisa gostar mesmo do cheiro de mel, é um perfume super gourmand, super gostoso. E também acho que ele entrega tudo. E mais um perfume que as pessoas não dão nada por ele, mas entregam tudo. Eu não deixei aqui, gente, ó, de frente, por conta do reflexo, tá? Eu deixei ele assim na lateral. É o 118 da Tipos. Muitas pessoas têm preconceito, de fato, com a marca Tipos, então elas não dão nada pelos perfumes. Só que esse perfume aqui, ele é extremamente gostoso. É o cheiro mesmo, acho que ele lembra demais, é... São poucas diferenças, sabe? Quem até não... É chato, vamos dizer assim, entre aspas, com perfume, vai achar que a fragrância é igual. Porque ele lembra demais. Mas a gente, assim, que acaba analisando, testando muitas coisas, a gente, de fato, é... Como eu vou dizer, acaba procurando diferenças. Mas isso aqui suple total, né, vontade de ter o Yes I Am. E é um perfume que ele tem nota de framboesa e logo na saída também tem o limão. Acho que por isso, né, uma certa mentolada ali nesse... Essa pegada que ele tem de bala, né, como se fosse uma bala mais mentolada. Também tem uma pegada lactônica, até porque também ele tem a nota de leite. Ele tem âmbar, então também tem caramelo no fundo. Então, assim, é um cheiro de bala. É, como se fosse uma bala mentolada, aquele tipo de bala frigéls, com essa pegada assim. E é um perfume que também entrega tudo mesmo às pessoas, não dando nada por ele. Fixa muito bem, projeta muito bem, um perfume muito gostoso, muito agradável. Todas as vezes que eu usei ele também eu fui elogiada. Inclusive, teve um dia que eu fui... Um dia não, né, faz muito tempo, mas foi um determinado dia. Eu fui ao salão e a toalha que a menina colocou assim em mim aqui no pescoço, pra poder lavar o cabelo e tudo. Quando eu fui embora, no final do dia, ela me mandou mensagem falando. E foi tirar as toalhas pra poder lavar e o cheiro estava na toalha. E tinha sido esse perfume que eu tinha usado. Muito bom. Então, um perfume que também entrega tudo. E outro perfume que as pessoas também não dão nada por ele é o Imara Eclipse. Já vindo ali de todo um preconceito, né, com o Avon que as pessoas têm. Além, né, de ter com a Jiquiti, como eu já havia mencionado no início desse vídeo. Agora eu vou falar de Avon. As pessoas, sim, têm preconceito. Gente, mas esse perfume aqui é maravilhoso. Ele é um perfume floral e tem uma saída mais fresca, com fundo de patchouli. Nossa, que perfume. Pra quem gosta dos perfumes da linha Luna, provavelmente você vai gostar desse aqui. Eu amo a linha Luna da Natura. Eu só não me identifiquei ainda com o Luna Coragem. Gosto, mas assim, não gosto tanto dele. Só ele. Mas os outros eu sou apaixonada. E eu acho que ele tem bem uma vibe, assim, dos perfumes mesmo, sabe? Da linha Luna, assim, o Luna tradicional. Ele é muito gostoso esse perfume. Tem uma pera aqui deliciosa logo na saída. Tem pimenta rosa, tem peonha, patchouli, a baunilha que traz equilíbrio. E é um perfume que ninguém dá nada por ele, porém, ele também entrega tudo. E outro perfume que as pessoas também não dão nada por ele, porém, ele entrega tudo. É o Nui Rosé da Fiorutti. Perfume, né, que faz contra tipo desse aqui, ó. 22 Vip Rosé, que eu ganhei faz pouquíssimo tempo. E agora sim, eu consigo comparar realmente a semelhança entre eles. E é um perfume muito bom. Ele é um frutal mesmo, com a pegada de champanhe. Inclusive, ele tem essa nota. Tem pimenta rosa, vestido, tem rosa, tem framboesa. Mas é um perfume, assim, super festivo. E super baratinho. Que tem uma performance excelente. Fixa projeto. Ele dura o dia inteiro na minha pele. E, gente, eu acho que eu paguei, né, com uns 38 reais. Mas há pouco tempo eu ainda vi esse perfume de 45. Se eu não me engano, ele tem 100ml. Deixa eu só conferir aqui. A volumetria dele. Isso mesmo, tem 100ml, gente. Perfume maravilhoso. E que as pessoas não dão nada por ele. Mas ele entrega tudo. E o último perfume dessa seleção é esse daqui da Rica de Marré. Que esse aqui é o Chique Impelis. Que foi o último que eu comprei. Gente, que perfume. Lembra demais esse outro importado aqui. Já falei com vocês sobre isso. Esse aqui é o Classic Essence. Inclusive, está descontinuado. E é um perfume que tem nota de pilha, de laranja. Tem a flor de laranjeira. Tem sândalo. Tem baunilha. E é um perfume que, inclusive, eu não dava nada por ele. Comprei pra poder completar. Mesmo a minha linha, né, dos perfumes da Rica de Marré. E, gente, que perfume excelente. Tô viciada nele, ó. Veio cheinho até aqui e já tá indo embora. Eu tenho que comprar outro. Porque em qualquer momento eles vão sumir, né. Não foram feitos assim pra ficar. Edição limitada. Então, acabam sumindo a qualquer momento. E essa é a minha seleção de perfumes. Que as pessoas não dão nada por eles. Porém, entregam tudo. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo.